E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Tamo aqui nesse ambiente novo de gravação, que, mano, ficou muito louco, tá ligado? Ficou a nossa cara e a nossa garagem, mano. Ficou a coisa mais louca do mundo, né, rapaziada? Ficou ali, ó, a caminhonete, aqui o Audi, o Neira, o Today, que já deu problema no meio desse vídeo, a CB1000, tem minha XJ6 também, que tá voltando pra casa, ela tá voltando de cara nova. E, gente, o que aconteceu aqui no começo desse vídeo foi algo que já não me deixa mais chateado, algo que não me deixa triste, que, no caso, é a Today, dá algum problema. Mano, vocês sabem que ela acabou de voltar pra casa, ela tá com o motor aí de CB300, né, ela tá, tipo, muito forte. Pistão de F800, essa motinha aqui, mano, tá braba. Só que temos um problema aqui, galera, a bateria dela, mano, não aguenta. E na hora que eu fui ligar a moto aqui, não deu nem sinal de vida. Olha isso, mano, ó, você liga aqui a chave, ó, não acontece nada, tá ligado? Nada. E agora, mano, eu não sei se eu vou ter que trocar a bateria dela, ou se carregar, resolve, mas eu tô achando que vai ter que acabar trocando a bateria. Eu sei que é assim, vamos fazer uma gambiarra aqui agora, tá ligado? Vamos colocar a Today aqui do lado do Uno, porque o Neira, ele tem umas baterias ali de caminhão. E aí, eu acho que a gente consegue dar uma ligada aqui. Vamos ver se a gente consegue resgatar a Today, né, mano? Que ela já quebrou aqui no meio desse vídeo, né? Já deu pau aqui na bateria. Então, vamos tentar carregar com a bateria do Uno, do som. Vamos ver se dá certo. Colocar ela aqui no cavalete, né, no jeito. Pra vocês entenderem que bateria não falta, né, mano? Porque olha o tamanho da bateria que tem aqui dentro do Uno. Então, vamos tentar fazer uma carga aqui, pra ver se a Today liga. E o jeito que tá aqui, mano, não tá acendendo nem o painel, vai ser meio difícil, sabe? Aí, rapaziada, isso aqui dá um pipoco, mano, ó. Nossa! Mano, mas não dá choque relar, tá ligado? Pelo menos isso. Pelo menos daí, ele fica mais salvo de vida, tá ligado? Isso aqui, eu enrosquei um lado ali. E vamos ver se vai funcionar, tá ligado? E o outro ali dentro, mano. Eita perda, mano. A Today, rapaziada, é alta cirurgia, tá ligado? Eu sei que agora, mano, é hora da verdade. É hora de ver se o painel vai ligar. Vamos ver aqui. Ó, ligou o painel. Já é um começo, tá ligado? Eu sei que agora, pra ligar ela, é outra operação. Tem que pegar e abaixar a lenta dela no último. Colocar a mão na frente do carburador. E dar partida, mano. E esperar o negócio ligar, porque o motorzão ficou muito pesado. Você é louco, mano. Essa Today aqui, eu vou te falar. É top com o motor desse jeito, mas dá um trabalho. Meus amigos do céu, dá muito trabalho. Ó, aqui que eu tenho que tampar, tá ligado? Tampar essa boca aqui, ó. Então vamos tampar ela e dar a partida. Acho que Deus quiser. Aí. Ih, não vai, hein? Acho que não vai, hein? Tá muito pesado o motor dela, mano. Acho que não vai, rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar outra opção? Vamos tentar usar a Amarok pra fazer isso aí? Acho que vai ser o jeito, hein, mano? Today do céu, mano. Essa Today, rapaziada. Ela carrega uma herança, né? Eu acho que é a herança do quebra-quebra. Não é possível, porque essa moto... Ô, moto pra quebrar, velho. Vamos tentar de novo aqui, ó. Mas não vai, ó. Ih, não vai, hein? Não vai. Vamos tentar na Amarok? Acho que a bateria da Amarok ali talvez dê mais certo. Ó, aí, rapaziada. Conectamos. Ai, ai, ai. Ó, ligou de novo. Vamos ver. Será que vai funcionar, mano? Boa pergunta, hein, rapaziada. Ótimo, agora vai. Conseguimos. Fizemos a operação aqui. Ligamos o motor. Agora, vou dar uma carregadinha na bateria dela, mano. Pra gente poder pegar e dar uma volta. Senão ela não vai ligar de novo. Agora a questão é, mano. Será que a Tudei vai voltar a dar pau, velho? O que será que é isso, rapaziada? Tudei, mano. Ela carrega a herança de estragar mesmo, velho. Não é possível. Tipo assim, tá nervosa. Tá andando pra caramba, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Na bateria dela, velho. Não faço ideia do que aconteceu na bateria dela, mano. Um dos primeiros motovlog, hein, rapaziada. Na casa nova aí, mano. Um dos primeiros, hein. Você é louco. Será que a Tudei vai ir? Mano, se essa Tudei morrer, ferrou, velho. Ela tem esse motorzão pesado. Dificilmente ela vai ligar no tranco, rapaziada. O que vocês acharam da motoca assim, mano? Deixei nos comentários aí. Bastante gente gostou, né, mano? Esse projeto aqui da Tudei. Muita gente acompanhou no canal da Autogiro lá. A rapaziada seguiu cada passo. Eles foram mostrando cada passo que foi fazendo na moto. E... Ficou top demais, tá ligado? O problema é que moto antiga, mano. Dá muito problema, velho. Dá muito problema. Nossa bateria, mano. Provavelmente vou ter que trocar a bateria. Né? Porque a gente fez ali o carregamento ali. Já estamos andando com a moto. A moto já está ligada aí. Já tem um tempinho. E ainda não carregou a ponto de a gente conseguir ligar o painel. Então, provavelmente eu vou morrer numa bateria nova, mano. Ó. Nossa, essa bichinha ficou braba, hein, mano. Você é louco, Tudeizona, aqui. Vou te falar, hein, mano. Tá monstro, hein, mano. Tô louco pra encontrar uma meiota pra me desafiar aqui com a Tudei, rapaziada. Essa é a verdade, viu. Tô louco pra encontrar uma meiota pra desafiar com a Tudei. Pra ver, mano. Se a Tudei dá pau numa 660, tá ligado? Porque, mano, tá muito forte, velho. Tá, tipo, muito forte. Tá pegando velocidade muito rápido. É... Eu mostrei num vídeo aí pra vocês. Acelerando de 0 a 100. Vocês viram que o barulho tava louco. Que o bagulho, tipo, tá puxando muito mesmo, tá ligado? Então, com certeza isso aí vai dar bom, hein, mano. É. Tudei versus uma meiota, rapaziada. Será que a Tudeizona leva, mano? O motorzão da Tudei aqui tá brutal, mano. Vocês tão vendo aí pelo ronco dela, né, mano. Vai tremendo tudo. O bagulho tá, tipo, animal, mano. Tá animal. A lenta tá um pouco alta aqui porque eu não abaixei ela. Né? É... Às vezes é até bom também andar com a lenta nesse pique aqui, ó. Que daí ela não morre, tá ligado? Ela fica... Churmão. Olha. Tá pega, rapaziada. Mano, ela tá dando um soco, velho. Tá dando um soco. Vocês não têm ideia, mano. Tá dando um soco a motoca, velho. E o painel tá piscando até agora, né, mano? Loucura. Olha. O louco, mano. Você é louco. Tá dando um soco a motoca, velho. Tá dando um soco, mano. Aí. Mano, ela vem com tudo quando é assim, viu, rapaziada? Ela não vem leve, não, mano. Ela vem forte, viu? Ela vem forte quando é assim, mano. Você acelera. É por causa da posição aqui. Tipo, se puxar no braço é limpina, tá ligado? Se puxar no braço, ela empina grandão, mano. Ela vai empinar de um jeito que o bagulho vai ser louco. Nossa senhora, tio. O problema, mano, é que eu tô achando que na hora que a gente parar em casa, vai dar pau de novo, mano. Porque, olha aí. Até agora não acendeu o painel, mano. Provavelmente, na hora que chegar em casa, desligar a chave e não liga de novo. Tudo bem, só quebra, hein, tio? Se é louco o que ela tem de bonita, o que ela tem de que corre, ela quebra também, mano. Projetinho é complicado, né, rapaziada? Esse projetinho de moto, de carro, é um negócio assim que demora pra acabar, mano. E nunca acaba, na verdade, né? Impossível acabar, tá ligado? Sempre vai ter coisa assim pra fazer, mano. Sempre vai ter coisa pra fazer, alguma coisa pra arrumar. Igual aqui agora, no caso aqui, ó, o painel, né? O painel não tá segurando a carga. E eu acredito que o problema não é nem no painel. O problema é sim na própria bateria da moto, tá ligado? O problema é na bateria e o painel acaba ficando loucão também, mano. Provavelmente o farol não deve estar muito funcionando. Ó, a seta tá funcionando, tá ligado? Deve estar funcionando daquele jeito também, uma piscação maluca. E eu vou ter que trocar a bateria aqui da Today Zone, hein, rapaziada? Na verdade, eu vou ter que renovar a frota lá da casa, mano. Eu pensei em fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que é melhor comentar no final desse. Mas eu preciso dar um talento, mano, nas naves, rapaziada. Nas motos, na mini-moto. Vou chegar lá em casa agora, dar mais uma voltinha aqui e vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer, tá ligado? Eu ia fazer um vídeo só pra isso, mas eu achei que não fosse tão necessário, mano. Eu vou mostrar a situação que tá lá pra vocês, das mini-motos, né, das motos. O que que tá precisando ser feito no mundo também. Então, vamos lá pra casa, que eu vou mostrar pra vocês isso aí. Que a situação lá tá bem bruta, mano. As coisas ficam muito guardadas lá na outra casa, não dava pra usar tanto, tá ligado? Então, agora tá precisando dar um trato. Vamos lá pra casa e vamos ver o que que vai acontecer com a Today a hora que a gente chegar em casa e desligar a chave, mano. Experimento aqui, né, um experimento com a Today. Quero só ver. Tô louco, mano. Quase que eu moro atropelado aqui, hein, tiozinho, hein. Nem vi, mano. Tava lá do outro lado também, né, mano. Loucura. Vamos pra casa. Pra casa. Ai, meu Deus, não morre não a moto. Não vou nem ficar aqui na subida, senão ela vai morrer, rapaziada. Vamos que vamos. Acelerou. Ela levanta, fio. Brau. Ó, rapaziada. Cheguei em casa, o painel tá loucão ainda. Vamos fazer o teste, mano. Vamos desligar pra ver. Vamos desligar aqui, ó. Tá em neutra. Desliguei. Ih, não liga mais. Ai, é que deu pau mesmo, mano. Quebrou antes do vídeo e do meio do vídeo. Vixe, essa bateria aqui. Acho que já era, hein, mano. Ai, é foda, hein, rapaziada. Ó, todayzona, chavosa. Dando esses problemas na bateria, mano. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tenho que fazer aqui, ó. Nas motinhas, mano, que tá aqui em casa. Que tinha comentado com vocês aí no vídeo. Porque a today, pelo jeito, é bateria nova. Já coloca na cardeneta que precisa de uma bateria nova pra today. Ô, meu Deus do céu. Ferrou. Pra today é uma bateria nova. E, vamos aqui, ó. Mini moto, rapaziada. Minha mini moto que eu comprei novinha, mano. Ó, o que aconteceu? Ela tinha quebrado isso. Eu preciso arrumar isso nela. Urgente. Vou separar pra fazer isso. Essa daqui também tinha dado problema nos pedazinhos. Pedazinhos, mas ainda tá um pouco mais firme. Mas eu acho que é bom mandar reforçar também. E a gente precisa religar a Mad Max, mano. Que a Mad Max tá ali jogada. Igual ela sempre teve na vida dela, né. Porque é uma moto de leilão. É uma moto que eu comprei no ferro velho. Então, a vida inteira ela foi toda estrupiada mesmo, né. Porque ela tá mal cuidada, não. Ó, ela tem essa pintura aqui personalizada. Que só ela tem. E o motor dela funciona, mano. Inclusive, ó. Se ligar a chave, ó. Acende a luzinha, mano. Significa que ela tá com mais bateria do que a Today. E do que o Uno também. Que pelo jeito não liga, né. Que nem a bateria de caminhão ali. Conseguiu dar a partidinha na Today, mano. O Uno também, por ter ficado parado um tempão. Por causa da garagem que não cabia lá na outra casa. Acabou descarregando. E eu vou precisar dar um jeito nisso urgente, mano. Ó, quer ver? Não vai nem ligar, mano. Pra vocês terem uma ideia. Ó, vou colocar esse cabo aqui. Vamos ver, ó. Não vai nem ligar, tá ligado? Ó. Se liga. Ó, não dá nem sinal, mano. Você é louco. Não dá nem sinal, tio. Ainda bem que o Audi R8 aqui não tá com nenhum problema, mano. Tá intacto. Eu sei que eu preciso dar um jeito aqui. Que vocês viram. Até a Today, mano, quebrando no meio do vídeo. Tá uma bagunça. Então eu vou dar uma geral nas Minimotos, no Uno. E na Mad Max ali também. E na própria Today, né, mano. Que tá dando esses problemas. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou gravar uma outra coisa aqui agora. Tô mudando aqui de casa, mano. Tá uma bagunça. Porque esse negócio de casa nova é tanta coisa, tanta coisa. Que eu confesso pra vocês que eu tô bem perdido. Porém, as coisas tão se encaixando já. Já tô conseguindo resolver tudo. Já arrumei várias coisas aqui. Então já, já. Se Deus quiser, minha rotina volta ao normal. Volta tudo como era. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.